Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Esses dias eu estarei em contato comigo, o Rogério, o concurso público de Suzano na área da educação e demais áreas também. Uma dificuldade muito grande de fazer inscrição, não consigo fazer inscrição lá e muita gente também não está conseguindo. Assim, eu andei pensando, pensei, pensei e decidi por que não participar desse concurso de Suzano para o cargo de professor. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a inscrição no concurso da Prefeitura de Suzano. A banca é nosso rumo, é isso? Vamos acessar, vou fazer a inscrição aqui junto com vocês. Vou procurar um cargo de professor, fazer a inscrição. E aí, você vai acompanhando como que faz a inscrição. Se tiver alguma dificuldade, assista o vídeo que aí você vai ver como é que faz a inscrição. Não conheço essa banca organizadora no rumo. Vai ser, a gente vai fazer junto aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos agora no Google. Então, como é que eu fiz a pesquisa aqui, ó. Concurso de Suzano, nosso rumo. Vou entrar aqui neste primeiro link. Acredito que deve ser muito complicado mesmo, porque muita gente está reclamando de como fazer a inscrição. Eu vou ter que deixar no mudo, porque é uma coisa importante. Se tiver alguém do site Nosso Rumo assistindo o vídeo, para que colocar isso aqui falando o tempo todo? Você muda uma tela e vai falar. Vamos lá. Aqui apareceu o Suzano Edital 01 de 2022. O de professor não é esse. Aí é que está, né? O de professor não é esse. Vamos ver aqui todos os processos. Inscrições abertas. As inscrições abertas. Aí aparece aqui o horário de funcionamento. Aqui tem o FIEC. E realmente assim, o site muito difícil. Poluído mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Ah, desse lado aqui. Indaratuba. Univesp. É uma coisa da Univesp. Prefeitura de Suzano. Aí você vê que aqui, ó. Você vê que é mal feito, né? Um botão cobre o outro. Não dá para ver o que está escrito embaixo. Vou clicar aqui. Eu estou pelo computador desktop. Aí eu clico e nada acontece. Realmente, gente, está difícil. Então vamos lá. Centro de Parnaíba. A inscrição está aberta. Tem que ser aqui, né? Vamos apertar o Enter. Bom, ó. Se o site é assim, imagina a organização da banca. Ah, tá. Tem esse FIEC aqui, mas... Não sei. Vamos lá. Prefeitura de Suzano. Eu acho que eu estou entendendo. Você vai aqui no balãozinho. Não clica em cima e vai aqui no inscreva-se. É isso. Passou o mouse em cima. Vai abrir desse lado. Prefeitura Municipal de Suzano. 02-2022. Então, vale lembrar que eu estou no desktop. Se você for fazer no celular, eu não sei qual que vai ser o desempenho do site. Como é que ele vai apresentar as telas. Mas desktop, parece que eu descobri. Você coloca o mouse em cima do balãozinho aqui da prefeitura de Suzano. E vai aqui em inscreva-se. Vamos lá. Saiba mais. Inscreva-se. Não vai. Não vai, gente. Bom, vamos procurar. Então, uma outra maneira. Aqui, do lado esquerdo em cima, tem a prefeitura municipal de Suzano. Gente, esse site é muito ruim. Então, sumiu. Então, vou tentar no Google. Então, vou tentar puxar pelo edital direto. É isso. Vamos lá. O curso de Suzano é o nosso rumo. Edital 02. Edital 02. Então, vamos fazer assim. Edital 02. E agora? Primeiro ou segundo? Vamos no primeiro aqui. Edital 01. Foi o que abriu. Então, vamos no outro. Na segunda. No segundo resultado de pesquisa. Edital 02. Edital 02. Inscreva-se já. Aqui, obviamente, pelos dados. E a gente volta com o próximo botão. Bom, acho que essa parte aqui é importante. A gente acompanha. Vamos ver. Processo. Eu prefiro o município do Suzano. Edital 02. De 2022. Escolaridade. Ensino superior completo. Cargo. Peb 1. 30 horas. É esse. Aparece aqui os requisitos mínimos. Cidade de aplicação. Não tem outra. Vai ter que ser Suzano. Valor da inscrição. Com uma pancada. R$ 93,00. É bem alto mesmo. Deseja os alunos social. Deficiente. Não. Cota racial. Não. Eu não vou participar da cota nesse. Leia. Concordo. A sua idade de 38 é. Realizar a inscrição. Então é isso gente. Não tem. É assim. Tem sim. Dificuldade para conseguir. De certa forma. Acessar o link para a inscrição. Olha isso. A inscrição foi cadastrada. Efeito de pagamento do boleto abaixo. Para confirmar. E aí tem o boleto embaixo. Com os meus dados pessoais. Então assim. Inscrição. Feita. Só pagar o boleto. Eu vou pagar. Vou participar sim. Desse concurso. Embora seja longe. Mas. Uma viagem aí. De uma hora e meia. Talvez. Depois eu vou olhar. No Maps. Quanto tempo que gasto de carro. Mas a gente. Vai né. Eu fui. No de Varsa Paulista. Inclusive. Está chamando lá em Varsa Paulista. E tal. E olha. E realmente. O que andaram falando. É verdade. Há uma dificuldade imensa. Em conseguir. Fazer inscrição. Nesse site. Nosso rumo. Se continuar assim. Sem rumo. Porque. Poxa. Tem que ser mais intuitivo. Você vê os botões. Que não funcionam. Você clica. Clica. E sai do lugar. Não dá para entender nada. Foi um dos sites. Mais confusos. Que eu vi até hoje. Até mesmo. A ideia. Que tem um site melhor. Do que o. Da nosso rumo. Você precisa. Administradores do site. Da nosso rumo. Vocês precisam melhorar isso aí. Está muito ruim. Péssimo. Realmente. É por isso. Que as pessoas estão conseguindo. Fazer inscrição. Isso também diminui. O número de inscritos. É. E é isso gente. Assim. Ah. Esqueci de falar. Deve ter falado no começo do vídeo. Mas vou falar agora. Eu tenho informações importantes. A respeito de. Convocações. Da prefeitura de Suzano. Será que chama muito? Será que chama pouco? Como é que é? Num próximo vídeo. Eu vou comentar. Que eu estou vendo. Tem muita gente. Interessada. Nesse concurso de Suzano. Saber. De determinados cargos. Se realmente. As chamadas. Acontecem ou não. Se é só. A arrecadação. De dinheiro. A gente mais para frente. Vai comentar sobre esse assunto. Sim. E demais informações. A gente vai comentando. Ah. Importante. Não vou. Fazer apostila. Para o concurso de Suzano. Tá. E talvez. Eu nem tenha tempo de estudar. Eu vou mais para. Pela experiência. E para não perder o ritmo. De fazer provas. De concurso. Esse ano. Eu não fiz nenhuma. Parado. Então. Assim. Vamos fazer. Umas provinhas. Para. Para não enferrujar. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Umas provas. 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 Umas provas.